Inclusive afirmou que quer aprovar essa matéria ainda em 2019, mas faltam um pouco mais de duas semanas para o início do recesso. Como é que a oposição vai se posicionar nesse sentido? Como é que o senhor avalia isso? Eu já estou até estranhando. O deputado Lima, do PT, onde fez aqui uma grande audiência pública para discutir a reforma da Previdência Nacional, agora quer regime de urgência nessa matéria da reforma da Previdência Estadual. Foi que o PT mudou de posição. O PT fechou questão contra a reforma da Previdência Nacional. Eu acredito e esperava que essa reforma tivesse grande dificuldade política de tramitação nessa casa. Até porque ela é uma cópia da reforma da Previdência Nacional. Então o que a gente quer é o debate. Nós já estamos apresentando hoje, é um requerimento de audiência pública. Nós devemos chamar os servidores públicos, que são os que vão ser mais afetados com essa reforma, para debater esses pontos. Cadê as ideias e as propostas do PT que bradaram aí nos quatro cantos do Brasil ser um pacote de maldades do governo federal com os servidores públicos? E agora quer fazer o mesmo com os servidores públicos do estado do Piauí? Eu não estou acreditando nessa possibilidade. O Estado Lima disse que o governo está sendo obrigado, de certa forma, a se adequar a essas regras. Obrigado? Onde é que está? O governo federal foi bem claro, tirou os estados e municípios para cada um fazer a reforma que bem entender, que achar necessário ou não fazer os estados e municípios ficaram livres para tomar a decisão que ele tomava. Agora, eu não posso acreditar que o PT tenha dois pensamentos, um para o Brasil e um para o Piauí. Porque o que é ruim para o Brasil não pode ser bom para o estado do Piauí. Então, a gente tem que ter coerência nos nossos posicionamentos. Eu creio que os servidores públicos e estaduais têm que tomar até conhecimento. Nós vamos pleitear a aprovação da audiência pública, mas nós temos que discutir. Nós não podemos empurrar e goela abaixo essa reforma da Previdência sem antes debater com os servidores públicos. Não é... Obrigado. Obrigado.